Essa é a dica mais simples, porém é também a mais efetiva. Normalmente ela sempre dá certo. Fala galera, eu sou o Marci e hoje eu vou estar trazendo 5 dicas muito boas pra você estar upando mais rápido no futebrau. Então bora logo pras dicas. Dica número 1, quebrando a parede. Essa é a dica mais simples, porém é também a mais efetiva. Normalmente ela sempre dá certo. Pra fazer ela você só vai precisar basicamente de uma coisa. Um brawler que conseguiu chutar a bola e logo depois quebrar a parede. Os brawlers mais fáceis pra você estar fazendo isso são a Shelly e o Colt. Nessa jogada a única coisa que eu fiz foi chutar a bola na direção daquela parede que fica no cantinho e depois usei a super da Shelly. Nessa jogada que eu fiz de Colt foi o mesmo processo da Shelly, a única diferença é que eu tive que usar o acessório. Ela é um pouquinho mais complicada, mas na prática você acaba pegando. Essa jogada também funciona pra abrir a parede pro seu aliado chutar e ela é bem útil, ajuda muito. Dica número 2, acessório do car. Pra estar fazendo essa dica a única coisa que você vai precisar é do segundo acessório do car, o gancho. Pra estar fazendo essa dica você vai ter que entender o seguinte. Normalmente nas partidas de futebral sempre vai ter um adversário em cada lateral e um no meio. Você vai ter que esperar uma das laterais abrir, jogar a bola na direção da lateral que ficou aberta, em seguida usar o acessório na direção da bola. E aí você vai ficar livre, livre pra fazer o gol. Essa dica funciona muito bem porque normalmente seu adversário não espera que você use o acessório assim. Então você acaba pegando ele meio que na surpresa. Dica número 3, pulo. Pra estar fazendo essa dica você só vai precisar de um brawler que pule enquanto ele está usando a super. Agora você vai estar fazendo o seguinte. Você vai esperar os seus adversários subirem, logo em seguida você vai pegar a bola e jogar na frente, e vai usar a super na direção da bola. Também funciona se você jogar no lado contrário de onde seu adversário está, porque do mesmo jeito ele não vai conseguir te alcançar. Essa dica funciona pra todos os brawlers que tem pulo, tipo o Corvo, a Bonnie, a Piper ou o El Primo. Com o El Primo é o mais fácil de fazer porque quando ele cai ele empurra os adversários, então você fica livre pra fazer o gol. Já a Piper é um pouco mais difícil de fazer, porque o pulo dela é lento, então às vezes você pode cair em cima de um adversário. Dica número 4, prorrogação. Essa dica também não tem muito segredo. Ela consiste no seguinte. Você vai esperar o tempo certinho pra dar a prorrogação, e quando as paredes se quebrarem você chuta bem rápido a tempo do seu adversário não conseguir reagir. Essa dica funciona muito bem porque o seu adversário nunca sabe onde você vai chutar, então ele tinha que estar posicionado num lugar muito, muito específico pra conseguir defender a bola, o que é praticamente impossível. Dica número 5, TP. Pra fazer essa dica você vai precisar ou da Lola ou do 8-Bit, e ambos vão precisar atuar com o acessório do TP. Com a Lola o que você vai estar precisando fazer é jogar o seu Ego na frente, logo em seguida tocar a bola pro Ego. E quando você tocar a bola pro Ego, você vai usar o acessório pra trocar de lugar com ele. Tem que fazer isso muito rápido. Pra fazer com o 8-Bit, você vai precisar posicionar a torreta primeiro na frente, logo depois você vai jogar a bola na direção da torreta, e aí você vai dar o TP. Dessa forma você acaba ficando livre pra fazer o gol. Essa é a dica mais difícil de todas que eu mostrei, porque ela é muito exclusiva, e é um pouco complicada pra você fazer, porque vai depender muito do seu timing. Então essas foram as 5 dicas que eu tinha pra dar, eu espero que ela ajude bastante vocês, e se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Eu tô começando agora, então é muito importante pra mim. Muito obrigado!